Você tão nice, você tem flow Você rebola muito bem Quando o DJ troca o som Todo mundo pede replay Replay again Esse passo que fizeste faz again Leva isso e pico a loucura again Vê rebola bem com o lado de mim again Replay again Esse passo que fizeste faz again Leva isso e pico a loucura again Vê rebola bem com o lado de mim again Você parece que não é desse mundo Isso que você faz não é dança e abuso Quando você dança, abana isso tudo Homens adultos tão a se sentir miúdo Tudo fica mais reuene Essa tua dança tá me deixando ele Vem dançar com as putas como a Xemene Se esse som acabar, eu sou o DJ pra fazer Replay again Você tão nice, você tem flow Você rebola muito bem Quando o DJ troca o som Todo mundo pede replay Replay again Esse passo que fizeste faz again Leva isso e pico a loucura again Vê rebola bem com o lado de mim again Replay again Esse passo que fizeste faz again Leva isso e pico a loucura again Vê rebola bem com o lado de mim again Não me pisa Replay again Esse passo que fizeste faz again Leva isso e pico a loucura again Vê rebola bem com o lado de mim again Replay again Esse passo que fizeste faz again Leva isso e pico a loucura again Vê rebola bem com o lado de mim again Vê rebola bem com o lado de mim again Vê rebola bem com o lado de mim again R일 criação Vê rebola bem com o lado de mim